Que sensação maravilhosa, saindo de casa Seguinte, eu sou o Edu Coff, eu tô aqui pra começar mais um vídeo Hoje a gente precisava muito vir aqui no mercado, na verdade a gente não, eu Acabou tudo meu gente, acabou desadonante, acabou papel gênico, acabou sabonete, acabou absolutamente tudo Eu poderia ir numa farmácia? Poderia, mas eu vim no mercado porque aqui eles tomam mais cuidado A quarentena aqui na Flórida e em Orlando já acabou, mas ainda assim a gente fica com um pouquinho de medo Faz mais ou menos, sei lá, uns um mês que eu não venho no mercado, não sei, tô surtando assim porque eu nem lembro mais Estamos aqui dentro de uma margem, depois de muito, muito tempo, vim comprar, como eu falei pra vocês, algumas coisinhas E a minha dúvida aqui agora é se eu vou encontrar ou não papel gênico, porque pelo amor de Deus, não acha? Oi Edu, se você quiser tem plástico bolha ali, tem um rolo grande de plástico bolha, não tiver papel gênico? Tá louco? Qual que é a cabeça do Chris Brown? Ele olhou isso aqui e falou, parece papel gênico gigante Ah, se não tiver papel gênico, vai ser aqui mesmo Ó, o que tá me salvando no lugar de papel gênico é esses lencinhos desse daqui, Fih Eu levo sempre uns dois quando eu venho aqui porque é mais fácil de encontrar Vou precisar de sabonete também Vou levar uma caixona já, né, por causa que eu não quero voltar aqui depois E vou levar desodorante, também vou levar dois, porque o meu já acabou Tá levando? Tô levando, tô levando Fechou Encontramos, mano É aqui, é aqui, não vai precisar de plástico bolha Fala, a gente só não tem mais mão, né, porque o carrinho que a gente foi com medo de pegar Agora virou o Paulinho, barra minha outra mão, barra a outra aqui Vai ter que ser aqui, ó, que eu vou deixar a câmera nenhuma e levar um desses aqui grandão Só que eu precisava comprar do outro, lá da cozinha Qual? Ah, sei, sei, eu acho que eu preciso pegar Certeza? É isso aqui que é o certo? É isso daí mesmo, pode estar dentro da patente, como você chama Jogo de vaso Vaso é de flor E patente é de jogo, é negócio de jogo Tem que ver qual que é o certo Qual que é o certo? Comenta, gente Pesquisa no Google e comenta pra gente qual que é o certo Fala patente ou vaso sanitário Porque na minha cidade o pessoal fala patente Só que o Paulinho fala vaso sanitário E vaso é vaso de flor Patente é coisa de soldado Então eu não sei, mas qual que é o negócio, né Patente, coronel, gerul de nascimentos Vou levar um grandão Bora Caraca, dá pra fazer um bem boladaço agora Torre de papel dinâmico Deixa aí, deixa Tem algo em gel? Tem Passa nele então, porque não vai ter como E tem que ir rápido Porque o moço tá indo em direção a ele Será? Não, passa o direito A gente tá indo embora Aí eu lembrei que tem que comprar água ainda Não ia dar pra carregar na mão Cedemos Pegamos aí o carrinho Não sei nem quem que é Mas o pessoal vai passar álcool em gel ali pra agenizar E vai ficar usando mesmo Olha ele tentando roubar o carrinho Encampladamente Olha lá, olha lá Colocou dentro Como se não fosse nada Vamos lá, ajuda aí Funcionou? Passei o álcool ali Perguntei só a moça ali se era dela Ela falou que não Era a única pessoa sem carrinho Então agora é nosso Cuidado que tá com o swipe aí embaixo Joga Agora imagina Tudo isso que tá no carrinho Tava no nosso braço É, a gente tava fazendo uma missão maneira É, só que a água não ia dar certo A água não ia dar uma coisa Tudo finalizado E eu espero que isso tudo acabe logo, gente Fiquei sabendo que aqui nos Estados Unidos Acharam um anticorpo Que meio que combate Esse vírus que tá causando isso tudo na nossa vida E eu espero no fundo do coração Que funcione Parece que já estão na fase 3 dos testes Enquanto a gente tá gravando esse vídeo aqui E provavelmente em breve aí A gente vai ter uma vacina Até lá tem que tomar cuidado Porque a doença pega Bora Bora Enquanto isso a gente toma cuidado, né? Vai colocando as coisas Passando álcool em gel Pra desinfectar aí Daquele jeito Consegui machar o papel higiênico Também paninho de prato E algumas outras coisinhas Que a gente precisava comprar Só o básico Só o básico Ele tá te ouvindo Estourou o teu Mano, o que que você tava carregando aqui, mano? Estourou um bagulho muito louco aqui na casa, velho Estourou a bateria do drone? Mano, acabou com tudo aqui, mano Como assim? Pra você ter uma noção A gente tava lá no segundo andar, velho Esfumaçou tudo a casa aqui, mano Não, mas não queimou nada Só isso É, eu vou te ligar aqui no FaceTime Mano, acabou com tudo aqui, velho Mas não quebrou o vidro Já tô chegando Não Não quebrou o vidro? Isso aqui era o que? Teu drone? Era uma bateria só Ó, virou isso aqui, ó Virou isso aqui Nossa, tô chegando Mas não queimou o computador Não queimou nada Queimou? Não, não queimou nada Ah, então tá safe Valeu Pegou fogo? Teve chama no bagulho? É, vai Mais ou menos Explodiu o bagulho? Ah, tá Eu achei que tava com chama Pegando fogo mesmo Aquele louco Tá, chega aí Já, tchau Fechou Ainda bem que os bagulhos Tavam desligados Nossa, de apetar incêndio Porque senão ia tá cheio de bombeiro lá E aí a gente ia ter que pagar O honorário do bombeiro A gente ia gastar uma grana Já não tá fodendo, né? Já tá tudo feio E o bombeiro ia chegar lá Foi uma explosão Vamos embora É, é assim É bem assim Não tem chama Ele ia pegar o bagulho Ele tá caramba O bombeiro chega lá Pra te dar a nota fiscal E você vai pagar ele É isso Só quando tem um incêndio mesmo Aí ele ajuda pra caramba Mas em casa assim O Chris Brown tá brincando Porque aqui nos Estados Unidos É diferente Quando dá uma fumacinha Ou qualquer coisa Assim, colar a minha pita O bombeiro vai na sua casa Se a casa não tá pegando fogo Você paga o bombeiro É mais ou menos isso Então às vezes Não é muito necessário O bombeiro tá indo Mas eles vão E aí você que paga O honorário do bombeiro Você paga o salário dos bombeiros Porque você não podia Te tirar ele desde casa Ou seja Sua burrice No caso a minha Foi de colocar o bagulho Pra carregar lá E ele ia resultar No pagamento de bombeiro Como tá desligado Lembra que tava dando Probleminha lá Nos negócios de alarme Como tava desligado O bombeiro não foi E a gente não vai apagar Mas também não temor nada Pelo menos isso Ainda bem que não veio todo mundo Porque todo mundo queria vir pra cá Verdade Mas a gente teria ficado sozinho Eu que falei Vamos não Porque o mercado lá tá perigoso Vamos só nós três mesmo Porque já tá bom Jesus Os quartos devem estar tudo Com cheiro de queimado Ah, aqui não tá tão forte Eu não tô sentindo nada Nossa, o que é isso, bro Eu não tô sentindo Caramba, deu ruim mesmo Não, mas acho que dá pra limpar Cheiro de lítio Caraca, mano Isso é da bateria, gente Lá fora tá dando pra sentir Mais cheiro de queimado Que aqui dentro É Isso aqui era a bateria, guys Vou contar o que aconteceu Ainda bem que foi um material frágil Porque se fosse um negócio de ferro Voasse aqui Batesse nos vidros E ia quebrar Vem ver o que aconteceu aqui Nossa, o carregador foi junto Caraca O bagulho destruiu A hora que a gente chegou lá Tava pegando fogo ainda Quem que tava na hora? Nós três A gente começou a sentir o cheiro lá Quer dizer, o Tiff viu A gente desceu correndo Aí eles falaram Mano, é trollagem, é trollagem Sabe qual que foi o problema? A gente ouviu um barulho do nada Uma pancada PÁ E aí a gente ficou lá em cima E falou Os moleque devem ter chegado Ou então alguém tá jogando Sei lá Tão fazendo alguma trollagem Aí tipo, ainda bem que você tá sentado Se tu tivesse conto Nem ia sentir Aí do nada Tipo assim O Tiff pegou e falou assim Vou descer ali embaixo Pra ver quem que chegou E aí não chegou ninguém E tava uma Uma fumaça Um monte de fumaça Ainda bem que tava vocês três em casa Então, isso é uma coisa Que eu peguei e falei pra vocês Imagina se acontece essa parada Enquanto a gente tá dormindo É mesmo Sabe o que aconteceu? Eu comprei a bateria Só que eu comprei duas Essa aqui é a bateria do quê? É a bateria do meu novo drone Eu comprei duas baterias Uma é mais forte E a outra é mais fraca Eu carreguei a mais forte antes Coloquei a voltagem da mais forte E eu provavelmente Não devo ter mudado E coloquei a mais fraca É um carregador que você controla Ainda bem que tava vocês três em casa Fica mais barato de rachar, né? Se vocês estavam aqui É responsabilidade de vocês É, com certeza Se eu tivesse dormindo Se eu tivesse dormindo Era responsabilidade de ninguém É, obviamente Se você tivesse dormindo Não pega nem nada Tá Não queimou nenhum computador Não desligou a luz nem nada Nada Só foi a bateria mesmo que queimou É a voltagem errada, então Foi a voltagem errada A gente não sabe se caiu Não, não Foi a voltagem errada Caiu, não caiu Porque eu tô vendo minhas luzes acesas Não, pode ser que caiu da cozinha, né? Ou é separado Eu acho que é separado A gente não viu isso aí Bom, eu já imaginava que aconteceu alguma coisa assim A qualquer dia Porque a gente tem muita coisa pra carregar Muita, muita coisa mesmo Só que isso aqui é novo E eu meio que Coloquei a voltagem errada Basicamente isso que aconteceu 150 dólares foi embora É bom pra você saber Que tem que tirar Senão explode Não é tirar A gente conseguiu salvar uma aqui, eu acho Não, essa aí tava viva Essa aí foi a primeira que eu carreguei Não é tirar, não É, a voltagem foi errada É, eu acho que não salvou ela também Caramba, tava perto Botou fogo Tava, tava perto Tava tudo perto Mais 150 dólares Mais 150 dólares 14 mil reais 14 Cadê o R, pô? 14 14 Quartos É, eu acho que a parede dá pra limpar Não vai precisar pintar Vou ter que limpar agora É, tô mandando Não é mais nada Pegou fogo O que é? Meu carregador do outro, None Hã? Não, só queimou o plástico Graças a Deus Ele se estufou alguma coisa, né? Foi o plástico, foi o plástico A gente vê que foi a bateria mesmo Que explodiu por causa da voltagem Porque a tomada tá intacta Tá de boa Foi a bateria mesmo A bateria que não aguentou a carga Ah, que estufou Edu Queimou a borda do arroz Certeza que foi isso Vamos lá A parada foi o quê? Eu comprei o drone de corrida Ele já chegou É esse daqui Como vocês estão vendo Só que ele tem que carregar a bateria dele O quê que aconteceu? Eu saí pro mercado E deixei carregando Pra ver se quando eu chegasse Ele ia estar funcionando Só que A bateria tem voltagens diferentes E eu Quando eu saí de casa Eu já tinha carregado uma bateria Que tinha a voltagem mais forte E deixei a bateria de voltagem mais fraca carregando Só que provavelmente Com toda certeza Eu esqueci de mudar a voltagem do carregador E aí Aconteceu isso aí Infelizmente A bateria queimou Mas felizmente Não aconteceu nada Não botou fogo na casa Porque se continuasse ali Ia botar fogo Provavelmente Os meninos estavam aqui na hora Filmaram o incidente Vou botar o vídeo aqui agora Do Tiff gravando Pega o extintor do seu carro, viado Mano, isso aqui pode explodir de novo, viado Pega aí, pega aí, sério Como que pega o extintor? Não faço ideia Tá, qual dos dois que é? Tira os dois, tira os dois Tira os dois O outro? O outro também Boa Nossa, também Tem que pegar o coelho, sabe? Deixa eu abrir a porta aqui Vou abrir a porta Nossa O que que era isso aqui? É a bateria, é a bateria É a bateria do que? De carrinho Tira isso aqui Sai, sai, sai É a bateria, sai, sai É a bateria do Edu Sai, sai, sai Tá, ferrou Não vou precisar de uma luva, viado Nossa, mano Que cheiro horrível Sai, sai, sai Taca aí, taca aí É, acabou isso aqui, mano Acabou, já era Não, não, não Não precisa tacar água Não precisa tacar água Vai que tá quente ali Não, não, não Já tá Isso aí, filho Isso aí já era Não, mas só pra coisar, viado Só pra apagar o fogo Mano, derreteu a bateria Eu nem sei o que que era isso Isso aí era do drone dele? Deixa eu ligar pro Edu Paulinho Urgente Edu tá aí do lado? Passa o telefone pra ele Urgente, Paulinho, urgente Urgente Ó, Edu Estourou o teu... Mano, o que que você tava carregando aqui, mano? Estourou um bagulho muito louco aqui na casa, velho Mano, acabou com tudo aqui, mano Pra você ter uma noção A gente tava lá no segundo andar, velho Esfumaçou tudo a casa aqui, mano Velho, eu vou te ligar aqui no FaceTime pra você ver Mano, acabou com tudo aqui, velho Eu não tinha problema Não, vai arregar a sua parede Isso aqui era o quê? Teu drone? Era uma bateria só Ó, virou isso aqui, ó Virou isso aqui Nossa, tô chegando Tá Não, não queimou nada Edu, eu tenho certeza Eu vi Não, não, eu vi o que aconteceu O que aconteceu? Foi basicamente isso O Tiff pegou a cena da bateria pegando fogo Tava lá, ele, o Arunã, desesperado Abrindo a casa, né Tentar levar o negócio pra fora Pra não botar fogo na casa Quando, de repente, acontece isso A casa pegando fogo O Tiff desesperado O Arunã desesperado Pra tentar salvar nossas coisas E a nossa vida E o Portugan, jogando no celular Você tem problema? No final, eu subi de hão Isso é importante Mano, imagina se a casa pegasse fogo Eu subi de hão Se você subisse de hão E a casa pegasse fogo E o seu computador queimasse E eu subi de hão Do mesmo jeito Que era no celular Caramba, você não é doido Melhor foi falando assim Eu perguntei Pô, Portugan, tu não ia fazer nada Ele virou e falou assim Tentei assoprar, não apagou Assoprar pra espalhar o fogo, né Não Eu liguei o bagulho ali O váquio ali pra sugar o Ah Parabéns Você ligou isso aqui? Nossa Ajuda, ué É, vai tirar o cheiro Agora a bateria queimando lá Bateria aí, vocês relaram Vai ter medo de choque Eu vou tentar limpar Nossa Só deu uma queimadinha, gente Só trocar o furo O fusível aqui, mas Cuidado aí, Edu O que? Tá com água? O que tem? Você tá atacando Um negócio de eletricidade? Gente Esse aqui é o fusível, Jesus É o fusível É, dá pra limpar Mas tem que ter o produto certo É óbvio não Ah, vou ter que trocar o fusível E dar uma pintada aqui Faz pintagem e já pintar mesmo Enquanto sai da casa Aqui, será que manchou? Aqui não manchou Porque queimou a bateria só por cima É pesado isso aqui É, ele é dono de corrida, né Vou poder filmar seus drifts agora Jesus amado Que drift? Que drift? Não faço mais não Se Edu for filmar isso aqui Eu não falo mais não Edu tem que treinar Porque tá com vergonha? Também Mas também preocupado, né Vai que você enfia um drone ali no meio Do que o carro? É Ah, o carro quebra Exatamente É de ferro, ó Eu tô vendo Isso aqui é pesado pra caramba Não, pesado não é Ô louco Comparado com o dronezinho Que nós tem ali Você vem, né Porque o meu drone é pesado Isso aqui é suave Vai a GoPro aqui ainda Vai a bateria Agora que eu entendi aqui, ó Essa é a câmera que você vê Sim, eu coloco um óculos E eu vou ver por aqui Ah, que doido E aqui filma Não, a bateria Deixa quietinho Falou de bateria Deixa quietinho Tá bom Felizmente o mármore tá de boa Não deu nenhum problema Tem umas manchinhas ali Mas eu acho que dá pra lavar O problema vai ser aqui na parede mesmo Eu vou comprar um teco desse aqui amanhã Pra substituir E assim que possível Eu vou pintar aqui com a mesma cor Eu acho que amanhã também E toda a parte da casa Caramba, melhor Melhor ainda Sim Eu devo saber qual que é qual, né Ah, a gente vai achando, pô A gente não tem calor, não Se fizer, vai fazer feio Aí reparou, né Não, eu não quis deixar Aí perdeu o rosto Mostro, mostro Engraçado que depois de um belo fogo Todo mundo tá super de boa Um ali no celular, tranquilo Os outros aqui jogando O que que é isso? Só pegou fogo só Eu tô feliz que dessa vez não fui eu Eu tô feliz que a bateria custa 20 dólares Sério? Eu fui ver agora É que eu tinha comprado no combo Por isso que parecia que era mais caro Mas não era 6 mil reais Gente, a gente tá nos Estados Unidos A gente recebe em dólar Mas quanto que deve ser essa bateria no Brasil? Nem existe O pessoal importa É muito casado Edu, olha isso aqui Olha a minha bolinha Eu não consigo ganhar de você por aí Vai, vai, vai Boa, Edu, valeu Agora tem que matar a 4 Vai lá É a minha vez Então vai lá, mata Perdeu Não perdi? Ah, ele não converteu Ele não conseguiu, não consegue Ele consegue Não, não consigo não Não consegue Ah, ele não entra Eu ajudei, eu ajudei Valeu, obrigado, Edu Seus dois fracos Deu ruim, né? Queimou a bateria E o pior de tudo A bateria que já tava carregada tava do lado Pegou fogo Tô mó triste porque eu não vou poder pilotar o drone Eu esperei um mês pra esse drone chegar E eu não consigo agora pilotar ele Triste? Eu diria não Eu diria decepcionado Ah, tem que ver pelo lado bom das coisas, Edu Qual? Não pegou fogo na casa E se pegasse também o Portuguesa tá jogando joguinho? Tem esse lado ruim, no caso, também Não, tô zoando Tô zoando A gente brinca assim com o Portuguesa Mas é verdade, né? Imagina Tipo, tá acontecendo uma coisa séria E ele lá no joguinho Vamos terminar o joguinho primeiro Depois eu resolvo isso aí Deixa a casa pegar fogo Depois eu resolvo A casa foi pegar fogo Mas o joguinho não É desligado O Portuguesa é muito desligado esse negócio O bom é que não era com fogo tão alto assim, né? É, se fosse um tão alto E ele continuasse no jogo Eu ia chegar a ele Tem alguém acordado ainda? Que maravilha! E aí, lindo? Tô gostando de ver, hein? Tem que ir Tô dando um jeito Tô orgulhoso aqui Porque o Chris Brown falou Que tava tendo problema Com o Thumb Maker dele Daí eu falei Chris Brown, aprende a fazer você Porque quando você aprende a fazer Você nunca mais passa necessidade Foi assim comigo Quer que eu te ajude? Ó, eu consegui fazer bastante coisa, olha só O que você quer fazer? Peraí, peraí, peraí Me mostra o que você quer fazer E a que você fez O que você quer fazer? Quero colocar essa imagem aqui Dentro da coisa que seria o celular Você vai ter que ir no Google agora E pegar a foto de um iPhone De um iPhone? Agora você passa lá Vou ajudar o Chris Brown aqui rapidinho Porque ele não vai conseguir sozinho não Pronto, temos uma thumbnail agora improvisada Boa, Duzão Perfeito Quanto você pagou? Quanto que eu paguei? Nada Tá vendo? Ainda ganhei conhecimento É esse que é o caminho, filho É, quando você paga o cara pra fazer Ele não vai te ensinar a fazer o trabalho dele Senão ele perde o emprego Então a gente tem que ter amigos assim E eu fazia todas as minhas antes Lá no começo É trampo, hein? Eu fazia até de Minecraft Que era cinema 4D Eu já... Quando eu era criança Eu brincava Pra cinema 4D Na verdade eu fui o primeiro A fazer Caraca É por isso que você é quem você é hoje Eu comecei na época Que o pessoal tirava print do jogo Pior Quando tinha print do jogo, né? Quando tinha Quando tinha print do jogo Então eu comecei a fazer com cinema 4D Que louco, mano Eu brincava no cinema 4D Mas tipo Ficava olhando bonequinha andando Ficava legal A animação eu não consegui É, isso aí eu consegui Consegui só fazer foto E aí você manda isso daí E aí o que foi? Oi Fui expulso de casa Eu dormi aqui Não é mesmo? Vim no sofá Mulher deixou no sofá? Deixou no sofá Falou assim Vai embora que você ronca muito Você vai ficar pra cá agora Tiff, você vai morrer Você sabe, né? Por que? Tem um pó de maionese ali pra você comer, cara Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Tava cheio Ele já comeu até aqui E com um hambúrguer Verdade Você e você comeu Vou falar pra tia Camila que você mentiu Que mentiu, o que? E quando eu cheguei aqui Tava aqui inteiro Olha o que você fez Olha aqui, olha aqui, ó Você tá de maionese na cara Você tem ideia? Entendi Tem um minuto, Tiff, tá manchado aqui, ó Olha aí, ó Acreditou, né? Tópico que não, né, pô? Nem comi essa maionese, tá passando lá? Sei Tá passando mal ainda, mano? Tô Acho que eu preciso de um corte de cabelo, não sei É, isso aí com certeza Tá passando mal com o cheiro da fumaça? Embaçado, hein? Não vai Aqui não dá pra sentir tanto Não, a rapaziada tá sentindo o cheiro da fumaça ainda? Não, já perdi Não tô sentindo mais nada Não tô sentindo nada Não, o Paulinho tava sentindo Ah, eu pensei que ele tava passando mal por causa do cheiro da fumaça Eu acho que o Paulinho tá sentindo um cheiro psicológico, não? Corre na cabeça dele Ele tá no celular ali, ó Lumos Ah, não acredito que ele tá jogando de novo Não acredito que ele tá jogando ainda A casa pegando fogo, ele jogando Meczinho? Tô de boa Você vai com nóis agora Não vou Sai desse jogo Não vou, tô pelado, tô pelado Sai desse jogo Tô pelado, sai fora Sai fora, eu tiro a mão do meu c... Sai não, mano Bora Porque ele não trabalha Porque ele não trabalha Vai tomar na sua... Vamos Tô pequeno agora Vai, meczinho com nóis Mano, que horas são? Cinco horas É hora de ir no Mec É hora de ir no Mec Nem a pau Nossa Sai dos seus demônios das trevas Vamos Agora, por quê? Tá, eu vou, eu vou Eu nem vou pra escola, mano Tá xingando, hein? Será que é? Não vai pra escola? Eu vou dormir Ó a bunda Ó a bunda Tá peladrada, rapaz Tô de cueca Será que não queria comer McDonald's, tá? Mas não vou comer lanche Mas não vou comer lanche Eu disse que nós não estamos abertos Você não está abertos? Não Qual hora você fecha? Um pouco de minuto Tá chegando Ok, thank you É, eu acho que a gente vai ter que ir pra outro mesmo, de qualquer forma Pera aí Fechou e o cara ali tá pedindo? É, entendi Bom, Jesus está falando aqui pra gente Não coma no McDonald's Vá pra casa Pra fazer algo bom para a sua vida Como, por exemplo, dormir Viemos aqui e tá fechado Não entendi Pensei que era 24 horas Mas tudo bem, né? Você vai atender a Jesus? Então, e se não for Jesus? Ah, então... Vamos no próximo? Vamos Chegamos no McDonald's lá Também não tinha muita coisa pra comprar E então, resolveu vir embora Porque eu também estava sem fome E pedi uma coca Bom, gente Estou indo embora Quase botamos fogo na casa hoje Fui comprar umas coisinhas no mercado E daí aconteceu tudo isso Por sorte, Porto, que estava jogando, né? Salvou a casa, né? No joguinho ali Deu... Se não estivesse jogando, eu não teria... Cala a boca, Porto Cala a boca Estou indo embora agora, gente Quem gostou desse vídeo já sabe Deixa um like pra nós E é isso Um beijo